MÚSICA Casco do Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a mais essa videoaula No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos fazer um transistor gigante É isso mesmo, pessoal, vamos fazer um transistor gigante Muito parecido também com o projeto que eu já fiz, o LED gigante E para isso nós vamos precisar de transistor Porque nós não temos nenhuma tecnologia ainda Para aplicação de semicondutor para estar fazendo realmente um transistor Mas nós vamos estar desenvolvendo um aqui bem bacana Bonito, funcional, que realmente funciona E também serve de decoração para você estar tirando onda com seus amigos Para isso nós vamos precisar de um dissipador Esse dissipador tem 5 centímetros por 4 Na verdade é um pouquinho mais aqui, né? 6 centímetros Nós vamos precisar de transistores Eu vou utilizar 3 transistores aqui Mas você pode utilizar mais transistores se quiser Também transistores melhores Ou se você não tiver melhores do que você tiver Eu vou utilizar esses caras aqui, pessoal Deixa eu ver se eu dou um foco melhor Que é o 13.007 Ele consegue nos oferecer uma potência máxima de 75 watts É um transistor utilizado em fontes chaveadas e IPC Você pode utilizar o 13.003, 13.005, o 13.009 Esse é um transistor de referência Você pode utilizar melhores também, tá? Vamos fazer um teste aqui com ele Para ver se ele está funcionando Você testa eles Todos eles Antes de estar fazendo o teu projeto Essa chapinha aqui atrás do transistor Ele é o coletor Olha, vai passar direto Fica de olho lá, estão vendo? Agora, na base ele tem que passar Estão vendo como a resistência de 500 E quase 700 No máximo 700 No mínimo 300 ohms Ok? E a emissor ele não pode passar Se você pegar agora com a ponteira preta E for vendo eles Ele só tem que passar de coletor a coletor, tá? Então, meus transistores estão bons Testado, né? Para a gente não ter problema na hora da montagem Vamos precisar então de transistores aqui De um pedaço de fenolite Para a gente fazer o coletor base emissor Cola um superciano Vamos precisar também de pasta térmica Eu recortei aqui, galera Fio de cobre rígido Ok? De mais de 5 centímetros aqui Para a gente fazer os terminais E note dele Também vamos precisar de massa plástica Automotiva e um catalisador Ok? Vamos lá, então pessoal Agora partiu para a montagem Aqui que é muito fácil E você pode estar fazendo na casa mesmo Esse transistor aqui Funciona muito bem, pessoal Vamos soldar agora os coletores deles Como esse transistor aqui não é um isovite Não é isolado inteiro de plástico A gente pode soldar na parte metálica atrás Aqui que é o coletor No caso atrás ele vai a pasta térmica Então eu vou soldar nessa parte aqui Na parte superior, na cabecinha deles Agora a gente vai dar um pingo aqui Nessa parte aqui de cola superciano Que é para manter ele no dissipador Ou se você quiser furar também ele Para estar parafusando É uma boa alternativa Tá, beleza Vamos colar aqui Esse pedaço de felonite Bem aqui, galera Tá Tá, beleza Essa parte está ok Agora nós vamos pegar, pessoal E vamos Pegar os emissores de cada um Olhando ele de frente ao da direita Os emissores Pode ser na unha mesmo Pode utilizar uma faquinha Ou até uma pinça Para estar entortando eles Dessa forma aqui Que nós vamos juntar todos os emissores Vou pegar um fio rígido aqui, pessoal Tem muitas pessoas que me perguntam que fio é esse Esse aqui é de linha telefônica Hoje em dia eu não uso mais Aqueles que Tem orelhão Que ele é um fio É um fio de ferro Cobreado Então ele é um pouco mais rígido E ele é bom para muitos projetos Podemos cortar agora esse aqui A base Agora nós vamos dar uma leve erguida aqui nela A base Beleza, pessoal Até porque vai massa plástica entre eles Então não tem Uma necessidade assim De estar Isolando tanto assim Tão distantes terminais Agora nós vamos soldar a base Todos os terminais a base E Ok, pessoal Só ver se realmente não ficou esbarrando em nenhum outro terminal Beleza A gente está evitando um curto Vamos fazer a solda aqui agora dos coletores Eu vou puxar aqui Da frente mesmo Porque ele vai ficar mais perto para mim Eu vou fazer ele duplo E para mim vai ficar bem melhorzinho Deu estar trabalhando Mas ali a gente já uniu os coletores Na A parte metálica Não tem problema Se você quiser puxar lá Também dá certo Eu ia fazer lá Mas só que o meu ferro não está Esquentando muito Está meio frio Então Eu prefiro fazer aqui Ok Olha pessoal Antes da gente partir para O final do projeto Vamos testar Com a ponteira preta No coletor Vamos medir a base Está passando Vamos ir agora para o emissor Não está passando Ele não pode passar Ok Não pode passar Beleza Já estamos prontos Então para O restante do nosso projeto Agora nós vamos soldar Galera Os terminais aqui Vou utilizar um fio um pouco mais Mais grosso aqui Base Coletor e emissor Ok Ok E aí Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Fio E aí E aí e ele ficou um pouco mais para lá né mas a gente pode ajustar os terminais aqui então dá uma equilibrada neles para eles ficarem mais para o lado esquerdo ali e agora chegou a hora da verdade a gente vai fazer a parte aqui da cápsula dele para ele ficar escondido né galera que a gente vai utilizar a massa plástica automotiva ok vamos lá então que eu vou mostrar para vocês esse processo agora agora nós vamos fazer a parte do encapsulamento dele usando massa plástica eu vou usar porque ela já tá secando mesmo eu peguei dissipadores galera na mesma altura aqui e colei em volta colei em volta para a gente ter o formato do meu transistor ok nessa parte que eu peguei um pedaço de capa dura fiz a abertura aqui né para ele tá passando os terminais agora eu vou tá fazendo a massa plástica a gente precisa do catalisador a gente vai fazer até uma altura não vou fazer ele tão grosso assim né mas vamos lá então pessoal eu não não mostrei essa parte né mas é bem simples coloquei os dissipadores colei com superciano em alguns pontos para entrar podendo desmontar depois né com facilidade e se você espalhar essa massa plástica aqui depois é fácil você tá tirando quando ele tiver meio é não se ele tiver bem seco ele tiver bem seco pessoal de um dia para o outro e fodeu mas ele não é tão difícil dele tá removendo assim se ele for em algum objeto que não seja pano né que seja mais liso se você espalhar por exemplo aqui por fora você pode estar raspando ele com facilidade a quantidade de catalisador aqui se você quiser colocar bastante vai ter uma secagem bem rápida e aí e aperta bem ele que é para ele em todos os orifícios que tem não ele vai ficar com vácuo no meio só lembrando que depois a gente vai ter que lixar ainda né porque ele não vai ficar lisinho lisinho olha como falei para vocês ele vai espalhar em alguns lugares né mas não tem problema depois a gente tira ele com mais facilidade espera agora um mais ou menos uma meia hora se você quiser deixar no sol para acelerar não deixa de um dia para o outro galera porque ele ele seca rápido daí daí leva a breca e até mais fácil para você lixar essa parte de cima beleza pessoal colocar no sol ali vou esperar ele dá uma secada para a gente tá desmontando ele e tá lixando é para dar o acabamento final ok daqui a pouco retorno aí terminou de secar deixei no sol um tempinho ali acho que ele secou até demais vamos ver se consigo tirar agora ó um lado já foi agora o outro lado e o dissipador né a cabeça dele aqui tirar esse parte de baixo aqui primeiro aí galera olha aí tá uma parte né que não terminou de secar a deseja aqui show de bola já né agora o que a gente vai fazer a gente vai pegar e vai cuidar né para não ter um soltado aqui do dissipador a gente vai deixar essa parte aqui você pode deixar com lixa ou você pode pegar aí numa parte né de piso bruto também desbastando não é muito difícil de fazer essa parte não ok outra possibilidade é você serrar né eu já comecei a serrar aqui também olha vamos segurar ele e vamos serrar bom pessoal essa parte aqui eu vou dar uma acelerada e daqui a pouco retorna com ele já lixadinho pra gente tá fazendo o teste beleza olha aí então pessoal como ficou transistor depois de pronto olha pesadinho bem da hora mesmo se você quiser dar um acabamento melhor aqui lixar com uma lixa mais fina porque ele ficou meio enrugadão aqui né com os efeitos aqui por isso que eu passei fita isolante pode dar um acabamento melhor é isso aí pessoal vamos fazer o teste agora para ver como que ficou dá uma olhadinha melhor aqui vamos lá então vamos fazer um teste aqui vou fazer um amplificador com ele agora meu transistor né gigante 3007 já tá feito aqui ligação para tocar o amplificador já tá uma música aqui né vamos dar um play nela deixa ela tocando fonte pessoal tá tocando em 16 volts vamos aumentar ligação do alto-falante que subwoofer e vamos fazer o teste olha dá uma olhadinha dá uma olhadinha aqui Olha pessoal Você pode aplicar até uns 30 volts Aqui Porque ele está dando uma leve distorcida No último volume Devido a apenas 16 volts Baixa tensão Mas ele ficou bem bacana galera Ficou da hora né Um projetinho bem da hora Que a gente pode dar uma zoada né Ficou da hora né Ficou da hora né